Aaaaah, eu vou usar, vem que eu, ah o corpo do maluco, o cara chamou o exorcista dessa porra! Ih, ó a gente dezoito, ó a gente dezoito cantando agora, ó a gente dezoito cantando, ó a gente dezoito no ca... Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, voltamos com este quadro novamente, primeira do dia, e essa também é a primeira deetsaenzes, olha que sensacional, são 11 horas e 50 minutos, Eu acabei de acordar, voltei às 4 da manhã Da festa do main bar que eu falei pra vocês Que eu ia ontem na virada Alone, Forever's Alone Cara, foi... Mano, sério, foi do caralho assim Top, top, top Só não foi o melhor porque não tem duas loiras aqui me acompanhando Só não foi por isso Vai cara, muito obrigado aí por 2015 Vamos que vamos com 2016 E por que não começar com esse quadro Sensacional, fucking now Que eu curto pra caralho de fazer Que é justamente... Calma, achei que tinha travado aqui meu PC Opa, será que... Ai, primeiro aqui Ai, ai, porra, Evil Cheetos, você foi o primeiro a morrer pra 2016 Tô dando te back sem querer nele Ai, Evil, você foi o primeiro a morrer Aqui é muito bom Porque consiste no que? Essa série, pessoal, justamente eu acordar Levantar da minha cama, da minha sala Onde eu dormi hoje, dormi na sala E vir gravar direto Ou seja, eu não lavei o rosto Não tomei banho, tô com bapho Tô tirando a bebida Porque era um open bar Consequentemente caiu a bebida em mim Você não morre não, filha E a única coisa que tinha sobrando hoje Era esse servidor de Conquest Lard, cara Da Magic, eu tenho slot VIP Mas todos os servidores estavam vazios Como assim, velho? Vocês não jogam não na virada, pessoal? Nossa Ó, Double Kill Double Kill Filha da puta, morre Não! Ai! Double Kill Puta, que pariu Se fode aí, russo brasileiro E consiste nisso Então vamos que vamos Vou dar uma jogadinha de AEK Se você não tem uma peça Se não tem Falta, falta Placa de vídeo Tá faltando pano pra você Mouse, teclado Cara, recomendo Vai na job.com.br Cara, tu vai achar O que você precisa Tem mousepad do Retalha Tem camisa do Retalha E tem cupom de desconto também Lá, tá? Calma aí que tem um cara aqui do lado Além disso Além disso Nossa, tem mais três ali Eu joguei a granada Pula! Corre! Além disso Também tem a l4pstore.com.br Que é a loja de camisetas Geeks Você vai encontrar Esta camiseta aqui, ó Esta camiseta do Retalha Com 15% de desconto É só usar o cupom Retalha E também T.S. é na letalhost Todos os links estão Na descrição do vídeo Ai, ai, ai Meu Deus Lumpini Garden, velho Eu acho que é o primeiro gameplay Que eu gravo aqui Opa, toma esse Avenger Bonus Sou louco Que o Struck is top Coitado de Douglas Cardoso Já comecei em 2016 Acabando com o killstreak dele, velho Hashtag chateado Ele ficou Hashtag vocês roubaram o meu frag agora Os dois Ai, 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 ai Eu tô tomando tiro de algum sniper Não faço a mínima ideia De onde vocês tens o sniper Sério Para de atirar em mim Por favor Eu dei esse Sério, velho É muito irritante isso Opa Tem aqui em cima Tem Coitado dele Nossa, eu ia errar todos os tiros ainda Coitado desse cara Mano, ele começou a atirar em mim E caiu na água Não entendi a lógica Vamos subir aqui Pela escada fora Eu vou bem sozinho Subindo Para pegar Ih, eu não tenho isso daqui Ah, vamos na faca então Joga o magic kit para ele Primeira facada de 2016 Léo Cis Oh, dog tag bonito, hein, Léo Oh, dog tagzinha de ouro Ah, já explodiram o bagulho Primeira facada de 2016, Léo Obrigado Só não foi o The Fib Porque eu não tenho The Fib Não, 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 não Vou pegar o russo brasileiro Cara Ah, qual é, russo? Oh Eu ia te pegar na faca, velho Por que você não deixou? Ah Deixa eu colocar o The Fib aqui Tá muito fácil jogar de AIK também Vamos trocar Vamos trocar O que vocês querem que eu jogue? Ahn Escaragá E-CM416 Ah, ele é 85 Muito fácil Vamos dificultar essa porra mesmo É a R-160 Porra Tô fudido Tô fudido nessa merda Tô fudido isso daqui Com licença, deixa eu passar Vem aqui Já foi o primeiro eliminado Ah, falei É O range of fire dela é mais baixo Aí complica um pouco a situação Deixa eu aumentar um pouco Também o som Cara, tá meio zoado Porque eu acabei de acordar Pessoal Me deu nem tempo de configurar Nem pensei em configurar Só abri o jogo Abri o TS Para gravar a minha voz Abri o Shadow Pennis E vamo que vamo Espero que todo mundo tenha Um 2016 Excelente Junto com a live do retalho Obviamente Com meus vídeos também Qual é Frank Tokai Eu percebi Meu time também Não tem médico ainda Porque eu acho que Eu não tomei um res Velho Eu tô do lado dele Vocês podem reviver Tá galera Puta, você me reviveu Ah mano O cara me reviveu Puta que pariu A melhor sniper do mundo O cara me reviveu E o outro já tomou Ali Vamos nascer Isso O Felipe O cara O Felipe já nasceu Em combate Velho Beleza Já nasceu tomando Supression Ali de Buenas Mas engraçado Que ninguém foi pra bravo Do meu time ainda O combate se restringe Justamente a essas flags Aqui Calma aí Pronto Double kill Triple kill Sensacional O retalho Entra já no meio Da flag aqui Para garantir O posicionamento Tem em cima do trem Em cima do trem Tem aqui do Deita, deita Ó, ó, ó Garante posição Retalha Ih, já eliminou ali Muito bom, Juninho Caralho, Juninho Juninho matou os dois ali Eu Tô vindo de frente Falei que tô vindo de frente Do sniper Aqui, ó Traz por lá Ninguém te viu Já sai pulando Zigue-zague Nossa, meu zigue-zague Tá tão lerdo, velho Parece que eu tenho um pouco Caralho, velho Tá muito lerdo Esse reflexo A minha não tá Tô cavalo assim não, pessoal Shhh Ele me viu Ele me viu Ele me viu Fica da puta Ah, você acha que você vai me matar, Frank O senhor acha que Por obseco você vai me matar Tá Fica achando Fica achando Acertado Sorte que eu não estou com ninguém aqui ao meu lado Porque senão Já teriam vazado pelo meu cheiro de álcool Eu estou exalando álcool, velho Ó, ontem pra vocês terem ideia Foi catuaba Foi vodka Sem cuspir no monitor Retalha Ahn... Foi... Shhh... Não, 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 não Ah, Luiz Qual é? Eu ia pegar teu amiguinho ali Não deve Eu tinha olhado meu celular Não tinha ninguém Catuaba, vodka É, catuaba, vodka Mojito Água Pediram pra ver meu bíceps Não, pediram pra ver minha barriga, cara Ih, rapaz Você machucou aí Tá tudo bem? Caiu aí? O que acontece? A galera cai sempre no negócio Porra, pediram pra ver minha barriga Cara, eu ficava Não, não gosta Lembra a história do bíceps? Então Isso repetiu Só que Aí eu contei a história do bíceps Pessoal Porque era uma balada alternativa Primeiro Defime de 2016 Do Leonardo Silva Uhul Vem pra mim 2016 Vem pra mim Ai, pula Faz zigue-zague Ai, socorro Ai, tô atirando pra caralho É em cima e embaixo Aí eu contei a história do bíceps Os caras falaram Hummm Hummm Tem pézinho lá Tem pézinho lá Ó, tem mais três aqui embaixo Será que a gente consegue o triple Defime? Vem, 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 vem Papai Opa Foi um Não, filha da puta Não Ia ser double the Vib Não Agora já Eu vou subir com a arma na mão Ih, o cara tá embaixo, tá embaixo Droga Se eu tivesse em cima Ah O cara chegou de 12 Pra estragar ainda Isso que é foda O cara O cara O cara não tem limites O cara não tem notion Você entendeu, meu amigo? Não tem notion Of the play Não tem notion Of what you think What you need to play the game Nossa, meus inglês é muito pica, velho Joga, joga granada, Itália Obrigado Isso Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Não Madara Qual que é o seu problema? Deixa eu pegar os caras do defime Eu só tô querendo me divertir Não Ai, eu venho aqui Cadê? O meu time não tem respawn, velho Mano, eu vou pegar um quadriciclo nessa porra mesmo Calma aí Sem sair do quadriciclo Ih, tô com... Eu tô no quadriciclo com o Fusca aqui, moleque Vamo lá, Fusca 21 Você consegue Garanta... Ih, 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 ih Foda-se Tem embaixo que eu tô ligado Tá, tem aqui embaixo? Tá, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima Filha da puta! Ah, qual é, GDA? O cara ia morrer... Mó defime bonito Pessoal, pode parar de jogar GL aqui, tá? A gente já virou flag Porra, velho Ia jogar mó... Mó bonito no cara ali Ninguém me viu, ninguém me viu, ninguém me viu Filha da puta... Eu errei o defime! Não! Não! God damn it! Não! Filha da puta! Ah, o russo brasileiro se escapou, cara, e pior que ontem, dia 31, entrou um russo na minha live, eu fiquei conversando em russo, não, brincadeira, eu fiquei conversando em inglês com aquele meu accent, né, com sotaque russo, oh, muito bom, véi, muito bom. Aí na balada tava lá, o cara chegou, me comprometeu, falou que era na rua, eu falei, oh, you're from Russia, my friend, hello, my name is Dimitri, I'm from Vladivostok, I have a sister called Natasha, she lives in Moscow, and she drinks a lot of vodka every day, one bottle of vodka per day. Opa, opa, Luis, tá uma defib aqui, surprise, motherfucker, surprise. Opa, mais um defib, não é bom defib, será que vai vir mais um? Ai, o pit killer tava ligeiro, o pit killer não veio pra cima, não veio na fome, não tomou o defib, mas o amiguinho dele, Luis, ali, ô, toa, que eu vi. Ai, moleque, 2016 começando com tudo, vai, porra, vamos que vamos nessa caralha. Ai, sabe o que eu vou fazer depois daqui? Eu vou tomar um banho, vai, eu tomar um banho, escovar o dente na verdade, primeiro, porque não dá, eu já fiz questão de ligar pra garotinha sem querer, fui eu pegar o zapzaps ainda na hora que tava acordando, né, aí, sabe qual que é, cê esbarra naquele botão de ligação, falei, ó, sou do tipo de cara que liga, sou do tipo de cara que manda mensagem no dia seguinte, não do que liga do zapzaps, tava sem querer. Não, brincadeira, eu falei, sou do tipo de cara que esbarra. Toma, defib! Filha da puta, roubaram o frag, droga. Sou do tipo de cara que faz a... ai, 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 que manda mensagem, mas não, faz o que liga sem querer no zapzaps. Ah, what the fuck, barata voadora, aê, deixa eu mandar um aí, vamos ver se alguém me reconhece, acho que ninguém me reconhece, todo mundo que joga no dia 1 é sem família, velho, não, brinques, é o pessoal muito nerd, cara, jogar no dia 1. Tipo, ou você não bebeu, ou você, sua noite foi uma merda, eu já fiz isso, eu já joguei no dia 1, sério, minha noite foi uma bosta. Eu tô jogando, não que minha noite foi uma bosta, minha noite foi bem bacana, pra quem achava que não ia nem entrar na balada antes da meia noite. Só mais um defib, hi, hi, me vinguei de você. Hihi, eu cheguei no ENEM e entrar na balada antes da zero hora, não que eu ligo pra zero hora, tipo, sinceramente, eu ligo. Ah, droga, eu carreguei muito antes. Eu ligo, mano, fora a noite, tá ligado? Aê, feliz ano novo, feliz ano novo. Mano, tô gravando. Não, não vou escrever que eu tô gravando, senão o nego vai querer se aparecer. Ovo novo, feliz ovo novo. Aê, 11 minutos de gameplay, acho que tá bom, podemos encerrar, vamos tentar fazer aqui uma kill streak sensacional fucking now. Calma aí, calma aí, calma aí, vou dar um arreza aqui no amiguinho, no Gustavo. Ops, não sabe, não é Saulo? Ah, como que eu não peguei o Luiz, velho? Não, não. Eu ia pegar o Luiz do Defib. Não, enquanto eu não fizer uma kill sensacional, eu não saio desse vídeo. Eu conheço você do YouTube? O que faz porno gay? Vamos ver se ele vai entender. Ah, para, cara, eu quero nossa bandeira, velho. Os caras não deixam nossa aqui na merda da flag. Calma aí. Pô, cara, não tem como te adicionar não. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Nossa, deita aqui, deita aqui. Caralho, ó, o Nescal já me pegou do lado ali. Puta que pariu. Eu posso porno gay de graça também. Eu sempre, eu pago. Eu pago, parceiro. Calma aí, sobe aqui, vamos ver. Cara, é conquistado, não tem muito o que fazer. Então, acho que... Ninguém vai invadir a minha flag? Opa! Opa! Ai, caralho. Achei que ia pegar os dois do Defib, velho. Ai! Com licença, pula aqui. Vaza, retalha. Vaza que eu tô tocando tiro em você. Vem que eu vou te tacar o tiro. Ah, eu vou usar. Vem que eu... Ah, o corpo do maluco. O cara chamou o exorcista dessa porra. Ih, ó a G18. Ó a G18 cantando agora. Ó a G18 cantando. Ó a G18 no Carnivorous. Preciso do mouse novo. Intact, manda meu mouse pra mim, por favor. Meu defiada. Obrigado, Intact. Ih, tem cara aqui atrás? Eita! Opa, toma The Fib. Coitado do Pit Killer de novo. Ele veio, desceu, começou a nadar, tomou o The Fib. Eu dei o choque do trovão, Pikachu. Pica, Pica... Coitado, cara. Eu soltei o choque do trovão na água. O cara foi... Foi assim, meio isso. Acho que esse foi o highlight do momento. Cara, é muito longo esse mapa. Quanto a lotada é de boa, mas, pô, tem 24 pra cada lado. 24, ô safadinho. Pau, 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 pau. Salmo Rez aqui, amigão. Pixelnade? Calma aí. Opa! Ó o Devil The Fib. Ah, o outro pegou. Sempre tem um cara roubando o meu segundo The Fib. Você vai ficar mesmo com essa pistola aí, né? Olha a sequência. Olha a sequência sensacional, filha da puta. Ai, para de tirar do retalho. Puta, o Luis só tá atrapalhando, cara. Luis, sério. Eu nunca mais vou jogar nesse termo do Luis. E se eu te encontrar, eu prometo. Eu vou matar você, eu vou matar a sua família. Eu vou encontrar você. E aí eu vou matar você, meu amigo. Como o Leon Nilsson. Calma aí, Black Ghost, já te respondo. Tô terminando a gravação. Bom, pessoal, esse foi a primeira do dia. Nossa, esse foi a primeira do dia. Sério, você também reprovou em português, Etária? Se formou em jornalismo e reprovou. Essa foi a primeira do dia. E esse eu sou eu morrendo pelo russo-brasileiro. Obrigado, Dmitry. Muito obrigado pela presença. Quando fizemos 28 barra 15, até que foi legal. Muito obrigado, cara. 2016 é tudo nosso. Primeira do dia, primeira do ano. Valeu. Fui nessa. Te espero nas lives e também no próximo vídeo do canal. Fui. Fui. Fui.